Domingo é dia de relaxar, jogar videogames ou quem sabe vir pra praia. Mas pra muita gente, domingo é dia de RPG. É por isso que estamos aqui no Colégio Aruanda, no bairro dos bancários em João Pessoa, onde acontece a edição pessoense do RPG Urbano, um evento que acontece simultaneamente em várias capitais do Brasil. O RPG não é um jogo de tabuleiro como qualquer outro. Em vez de uma competição, o que vale mesmo é interação entre os jogadores através da interpretação. Um exercício de criatividade que tem como objetivo maior a diversão. RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde cada um dos jogadores interpreta um personagem, que dependendo do cenário, pode ir de uma pessoa comum, com habilidades extraordinárias, como um policial, investigador, até um guerreiro medieval ou um capitão de uma nave interestelar. O RPG Urbano tem como ideia juntar no mesmo dia milhares de fãs dos Jogos de Tabuleiros em vários lugares do Brasil, como explica o organizador da edição de João Pessoa, Danilo Estrela. Bom, primeiramente o RPG Urbano não é um evento daqui, como você já disse. Ele é um evento que surgiu no Rio de Janeiro por Diego Claudino. Daí Diego Claudino, ele organizou o evento, o primeiro evento lá, e começou a reunir outras pessoas de outros estados. E uma dessas pessoas sou eu, o Rafael, lá de Pernambuco, e algumas pessoas de São Paulo, no Rio Grande do Sul também com o Andrei. Então, a ideia principal do evento é que alguém que esteja jogando RPG aqui em João Pessoa, ela possa ir lá para o Rio Grande do Sul e continuar o RPG dela. Essa é a ideia original, mas você também ter vários eventos ao mesmo tempo ocorrendo, você pode ter uma data específica e simplesmente ir se divertir sempre em qualquer lugar do país. Sempre ter algum local para você ir, mesmo que você viaje para São Paulo, se você viajar para o Rio de Janeiro, ah, não vou poder vir aqui em João Pessoa, tem lá em São Paulo. Não vou poder ir em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. A ideia é não só da parte educacional, mas também da parte da diversão mesmo, das pessoas. Esse encontro acontece cerca de quatro vezes por ano. Um dos frequentadores assíduos do RPG Urbano é o estudante Rodrigo de Carvalho, jogador há mais de 20 anos. Ele diz que o RPG é uma fuga da realidade, além de uma ótima forma de praticar a retórica. Bom, o RPG em si, ele leva as pessoas a um mundo diferente do seu próprio mundo, como um filme. Então, só que a diferença do RPG é que você é o herói, você é o protagonista do filme. Então, você sai da sua vida e entra num mundo completamente diferente, em que você pode ser o herói, o protagonista daquela história. Basicamente isso. Já a estudante Paula Bianca teve sua primeira experiência no RPG num evento e contou um pouco de como foi. Eu achei divertido, foi bem engraçado, o pessoal me fez rir bastante. Foi interessante, eu gostei da trama, dos super-heróis, eu gosto bastante dessas coisas, foi bem legal. Quer dizer que essa pode ser a primeira de muitas, quem sabe? Com certeza. E após uma bela jogatina, o que fica mesmo é a amizade. Porque a gente pode ser a primeira de muitas, quem sabe? Com certeza. Legenda por Sônia Ruberti